Oi, olá, olá! Oi, Márcia, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Looks de verão, de calor, aqui na R1 Fashion Modas. Muita regata, luzinhas. Muita novidade, está mostrando tudo. Então vamos mostrar o cartão, loja R1 Fashion Modas, faz correio, entregue em ônibus, atacado, são seis peças, tanto para envio quanto para a loja. Aceita cartão com pequeno acréscimo, envia no varejo, consulte o valor, né? Está muito calor, então estou com o shot curtinho, mas tenho bermudas, tenho bermudas mais compridas que chegaram. Vou estar mostrando todas as novidades, blusa lançamento. Vou mostrar as cores, horário de funcionamento da loja, segunda a sexta, seis às quinze, sábado seis às treze. E domingo? Domingo vai abrir até meio-dia, eu vou estar postando no meu Instagram, vai abrir esses últimos dois domingos, perto do Natal, das sete ao meio-dia. Agora o shopping fica aberto, né? O shopping também está abrindo umas sete horas e acho que está fechando às quatorze, mas melhor vir um pouco mais cedo. Então provavelmente o braço inteiro vai estar abrindo aos domingos, os próximos domingos. Hoje é sete, horário é das seis às quatorze, mas é melhor vir um às sete, porque nem todas as lojas estão abertas e algumas lojas fecham mais cedo. Então o recado dado, gente, agora vamos começar por onde mais? É pelo shortinho lindo? Vamos começar pelo shortinho, cinquenta e cinco reais. Gente, esse eu estou com o short mais curtinho. É um shortinho. É um shortinho lindo. Ela sempre teve bermudas, capres, né? Vou mostrar, as bermudas vai ser short mesmo, mas com curto. Então tem shortinho, tem bermuda, né? Exatamente. E calças. Eu vou tirar a reposição dele nas as cores. Cru, marinho e no coral, tá? O shortinho curto que vocês dão. Forma grande, PMG, bolso, linho, tá? Agora já mostrando os shorts e bermudas. Gente, olha essa bermuda que chegou. É aquele bermudão George, tá? Que tá aqui em última moda. Lançamento. Aquele mais comprido, que tá usando super chique. Bolso. Esse é linho com elastano e forrinho no bumbum, tá? Eu vou ter até o tamanho 46 grande. P, N, G, G e extra G. O extra G tá usando 46 grande. Olha o tamanho do GG. Nossa, é grande. E o shortinho tá quanto? Shortinho, cinquenta e cinco reais em linho. Esse linho com elastano. Esse linho com elastano, esse linho com elastano, oitenta e nove reais. Certo. Tá? Shortinho PMG. Aí, as cores desse linho aqui, desse aqui. Jordi. 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 Não é Jordi, é Jordi. Jordi. Bemudas Jordi. Mente verde. Quanto você falou? Oitenta e nove reais. Oitenta e nove. Gente, na internet dá mais de duzentos reais. Tá? Uma bermuda de linho, Jordi. É. Esse aqui ainda tem elastano, formando o bumbum. Então tem essas duas cores claras. Muita gente tava me pedindo. E essas cores escuras lindas. Aham. Terracota militar, esse verde mais claro. E o cru. E o cru. Ah, sim. Tem o preto também. Ah, tem preto. Tá, tem o preto também. Então as cores do Jordi. Então, essa bermuda. Desculpa, a gente nunca chegou. Agora a coisa tá mostrando. Vai cair mostrando também outras bermudas, né? Outras bermudas? Sim. Então, hoje começando com as bermudas. Até agora a gente mostrou as bermudas de linho. Ai, eu tive que a posição dessa bermuda. Hum, linho para o verão. Ah, essa é com o elástico atrás. Ela é mais reta. Mais reta. É, a perna dela é mais reta. Essa aqui é R$ 68,00. R$ 68,00. PMG. Tá. E tem cores? Essa daqui é cru, preto e marinho. E tem também as bermudinhas clássicas de linho com elastano. Que essa vai até a metade da coxa. É diferente do shortinho. Aham. Paginha dobrada. Tá? PMG, GG. Militar, cru e rosa. Essa é quanto? Essa R$ 89,00. R$ 89,00. Então, gente, essa é a bermudinha. A que a Marci está usando. É o shortinho. E tem dois tipos de bermuda mais comprida. Que é a George. E a com elástico atrás. Tá tudo no Instagram. Então, verão com linho. É aqui na RU Fashion Modas. Shopping K. Loja 91. Agora é como essas? Blusas. As novidades, né? As novidades primeiro. Vai ter promoção, viu, gente? Mas vamos começar pelas novidades. Novidades. Essa blusinha. Essa que eu estou usando. Outra blusinha. Ai, que linda essa cor. Com fundo branco. Fundo azulzinho. 45. PMG, né? Chegou colete, reposição de colete. Dá para fazer vários look com as peças de linho. Pode combinar com cores diferentes. Com cores iguais. Tá quantos colegais? Vê o meu pensamento. Ai, que fofinho. Com a blusinha por baixo. Olha. Olha, essa aqui é pantacourt, né? Você tem também? Tá. Eu estou muito beijando pantacourt. Tá. A Márcia está falando que não é nem capri, nem pantacourt. Mas é linda e ela tem, né? Tá quanto essa? 75. Olha como ficou o look lindo. Então tem também. Tá. Continuando com as blusinhas. É cartas. Várias cores. 45? 45. Botãozinho focado. Esse daqui está tendo reposição agora. Tinha acabado todas. Hum. Essa geométrica tinha acabado também. Chegou. Quem quiser pode fazer pedido. Porque semana passada estava assim. Botãozinho focado. Botãozinho adorado. Babadinho. Botãozinho adorado. Toda essa tal gege, tá? Essa são todas as reposição agora. Nossas estampas PMG e GG. É uma regata que dá para usar com sutiã. Frente forrada na parte do seio. Cores. Também. Acabou de chegar a reposição até o gege. E essa daqui fica a pedidinha da loja. PMG e GG. Cinco cores. Verde. Pink. Azul. Botãozinho adorado para fechar para mais. Larguinha dobrada. Bistolinha. Estampar exclusiva. A tal gege. A reposição dessa. PMG e GG. Eu tenho. Essas lisas. E acabou de chegar ela no off, tá? No branco. Então chegou no off também. Chegou. Acabou de chegar no branco. Tinha acabado. PMG e GG. No final do ano. Gente. Essa é o lançamento. Verde, nude, preto, branco, azul. E o pink. Até o gege. Não tem. Chegou. E brisas. Essas de manga. Essa daqui biscolinho. Ela tá simples e bonita. Manga semibufante. Quatro cores. Até o gege. Estampar exclusiva. Bem ampla. Até o gege. Babado. Babado. Botãozinho. Até o gege. Olha. Essas aqui. Até o gege. Super elegante. Tem pink também. Botalho na manga. E esse detalhe aqui no olho. Até o gege. Também. Estampar exclusiva. Três cores. Verde, pink e azul. Até o gege. Pecadinho na manga. Esse modelinho também é reposição, tá? Até o gege. Botãozinho forrado. Estampa exclusiva. Essa daqui acabou azul, mas... Muito fofa. Outra cor dela, gente. Olha essa. E aí? E o flecu. E o pane. Quatro cores. Uma guururfa. Essa daqui tá linda, maravilhosa. Essas são três estampas, essa daqui tem um rosa, verde, pique. Estranho nessa estampa e essa, um cajuzinho que todo mundo adora. Uma gatinha empufante, com as flores. Chegando reposição, essa daqui ainda tem um pouquinho de PMG também. Tem mais esse modelo aduíso. Agora vamos mostrar as... Ah, novidade, mais novidade. Gente, esse acabou de chegar. Tirei do saquinho agora. Uma gatinha empufante, preguiada, ele é bem amplo, PMGGG. Uma gatinha empufante também, chegando mais. Estampa exclusiva, olha que bonita essas estampas. Tá? A frente dele é forrada, alcinha mais larga que dá pra usar com futebol. E ela tem as preguinhas, né? Olha que linda, as preguinhas na frente. Acabou de chegar. 45 também, PMG? Aí chegou essa blusa. Botãozinho formado, aquela manga dupla. PMGGG. 3,45. Azul. Eu quero um rosê. E verde. Essas estão me conseguindo agora. Até o tamanho de a gente. Com as elhas, botãozinhos forrados. As novidades, botãozinhos forrados. Vou estar mostrando mais blusas lindas. É. Gente, todas tem mais cores de tamanho, tá? Se quiser, pode... Pode pintar. Ai, olha que lindinha. E os valores? 45. Até agora, tudo 45, né? Não mudou nada o preço. Muitos modelinhos de blusas lisas, pra quem não quer estampada. E cores de verão, cores lindas também. O tecido, é o tecido seda, viscolinho. Tecido nobre. Tem as mais simples. Tem com babado, tem com preguinha, manguinhas, renda, né? Tem. E mais blusinhas. Olha as branquinhas, que lindas. As outras também tem várias na branca. Ah, tá. Essas também, né? Tem na branca. Deixa eu ver. Essas aqui, a PMG, não tem o GG. PMG. Só blusas sofisticadas para o seu verão. Suas festas de final de ano. Suas férias. Suas clientes. Sua loja. Short. Alfaiataria. Ah, que fofinho. Alfaiataria. 55. Minho. Minha amarração. Alfaiataria. Minho. Renda. Alfaiataria. Tá? Tem vários shorts. Vários shorts. Só moda alfaiataria social. Ai, calças. A calça que você viu é essa daqui. Aquela calça que não é nem capri, nem pantacur. É uma calça. É uma calça. Uma calça na canela. É. Elástico atrás. Mas tá usando muito. Eu sempre vejo as meninas. PMG é bem grande. E fica lindo no corpo. Ela tá quanto, essa? 75. 75. Aí nós temos as saias. Vamos mostrar no manequim. Vamos. Porque tem reposição. Essa saia vendeu muito. Nino. Está bem amplo. Acompanha a faixinha. É coral, marinho, preto e cru. PMG. Coral, marinho, preto e cru. No PMG. Tem a saia. Vou mostrar essa daqui, mas tem ela no cru. Risca de giz. E marinho. Sem ser risca de giz também, tá? Estão chegando agora. Sem ser risca de giz também. É isso? Quanto tá? É 75. 75. Aí temos nossa calça alfaiataria. Alfaiataria. Preto, nude, verde. Preto, nude, verde. Marra italiana. Corrinho. Marra italiana. Corrinho. Tá. 89 reais. 89. Nossa calça em linho. Linho com elastano. Corrinho. No bumbum, 99 reais. 99. Pantalona só tem E e M agora. Mas eu tenho mais cores. Em linho. 89 reais. Linho com elastano e com elastano. Linho com elastano, forro do bumbum, a pantalona. São esses. Agora a Lidiane. E tá quanto a pantalona? A pantalona tá 89. 89. A Lidiane vai mostrar a promoção. Oi Lidiane, tudo bem? Bom dia. Vamos para as promoções. Vamos para as partes boas com a Lidiane. Ó gente, as camisas tá entrando em promoção, camisas que eram 60, 65, foram todas para 49, tá? 49. E ainda tem opção de cores e ainda tem opção de tamanho. Tricoline. Tricoline. Tricoline, florastano, cropped, manga curta, bolsinha. PMG, tá? As camisas. Uhum. PMG, tem opção de cores. Verde. Então, de 60, 65 algumas para 49. Essa é uma bustier. Sem manga, com colarinho. Muito social, muito fresquinha. Tricoline é um tecido de algodão chique. Mangue alfuga. Mais opção de cores. Manguinha. Essa é linda, né? É gracinha. Uma graça. Olha essa, que chique. Ainda tem ela no off-white e no verde, PMG. Olha esse cropped, que lindo. Usar aberto com bustier, né? Fica super lindo agora no verão. As camisas. Promoção de camisas. Agora vamos para a área de promoção de 35. Qualquer peça, 35. 35. Aí, essas são as que tem? Ou tem tamanhos? Como que é? PM. Mangalomba, tá? PM. 35 reais. Essa é de PMG. Tamanho P. Não tem catálogo, tá? Essas promoções de 35. Então, você precisa printar e enviar a peça que você quer. Que a gente separe. Uhum. Olha as camisas, blazerzinhos, tipo casaquinho. Umas peças, tá? Qualquer uma aí, 35? 35. Uhum. Cropped de linho. Calcinha ainda tem PMG e GG. Todas essas cores, tá? Tá? Nua manga. Também tem TNG. Essa é só tamanho P. Essa também, só tamanho P. Só tamanho P. Tá? E Animal Print. Agora eu vou mostrar um pouquinho dos manequins com a Márcia. Sainha a gente já mostrou, né? Linda, maravilhosa. A blusinha que teve a reposição. Aquela ali, a gente já mostrou também, o coletinho. Né? Olha a lisa. Olha que linda é essa. A calça com linha elastano. Linha elastano. E o bermudão. Esse é o bermudão com elástico atrás, né? Olha o cajuzinho. Olha o cajuzinho. Tem cores? Tem cores. PMG, né? Então é isso. Loja R1 Fashion Moda, Shopping K, loja 91. Beijos! Até o próximo!